Na tarde desse sábado a equipe do DPM da cidade de Paulo Ramos acabou apresentando no plantão central Genilson Marcena Carneiro da Silva. Segundo informações ele é o valentão de Paulo Ramos, mas ele é valentão apenas para crianças e mulheres. Ele teria agredido duas crianças, uma de 15 e outra irmã dessa criança de 15 anos de idade e logo após teria ameaçado a mãe e o pai dessas crianças. A equipe do DPM acabou recebendo essa informação e foi verificar e acabou encontrando ainda na cintura do Genilson, ou Nissinho como ele é conhecido, um simulacro de arma de fogo, no qual ele utilizava para ameaçar as pessoas em Paulo Ramos. Inclusive ele já é um velho conhecido do DPM. A gente vai conversar com o Sargento Dias que vai trazer mais detalhes dessa ocorrência da cidade de Paulo Ramos. Foi conduzido a esta delegacia aqui de Bacabal, o 16º DP, um elemento conhecido por Genilson. Ele que já vários dias vem dando trabalho à PM lá de Paulo Ramos. E de hoje ele veio uma denúncia de uma senhora por nome Juliana, que nos comunicou que os seus dois filhos foram agredidos por esse rapaz. Diante dessas informações da guarnição, composta por mim, Sargento Dias e pelo soldado Pena Venuto e o soldado Maxwell, se deslocamos até a Vila Rapina, onde o mesmo reside, e também a vítima. Chegando lá, avistamos o elemento Genilson. Ao abordarmos, estava com o simulacro de uma arma. Diante disso, demos voz de prisão e conduzimos a esta delegacia. E apresentado a autoridade competente, que é o delegado de plantão. E aí foi apresentado, o delegado deve tomar as devidas providências, que o caso requer. E vamos aguardar agora para pegar nossos depoimentos e retornarmos à cidade de Paulo Ramos. Os dois. E os menores, ele agrediu os dois filhos da mulher. O caso mais é por causa dos dois filhos que foram agredidos por esse rapaz. Esse simulacro, o delegado deve tomar também as devidas providências, porque ele estava com ele na cintura. Ameaçando os dois filhos, a mulher e o esposo. Sem contar que ele tem dado já bastante trabalho para o DPM lá de Paulo Ramos. Já, várias vezes foram abordados em ocorrência, envolvendo o mesmo. Sempre ameaça. Sempre ameaça. Ele é usuário de droga? Deve ser, mas eu não posso dizer no momento, porque não foi pego com nenhum objeto, nenhuma substância química. Ele também não tem informação sobre o caso. Ele também deu uma atrapalhada aí, não passando as informações necessárias. Não sabe se por conta de ser analfabeta ou por não ter também estudado. É, o Janilson, eu não sei se é com G ou com J, né? Mas ficou em aberto aí. O delegado é que vai descobrir aí se é com J, se é com G, tá? Eu sou do Maranhão, sou da Cite, Bacabal. Eu sou da terra da Bacabal, de diferente fica igual. Eu sou mais uma cria dessas ruas e na esquina adquire minha... Eu sou da terra da Bacabal.